Olá pessoal, hoje nós vamos criar um gráfico do tipo Scatterplot usando o ggplot no ambiente R. Este tipo de gráfico é utilizado para mostrar o comportamento de duas variáveis numéricas. No exemplo do nosso banco de dados vamos utilizar então duas variáveis, loss e age. O primeiro passo é carregar o pacote ggplot indo no menu pacote, selecionando carregar pacotes e o pacote ggplot. Feito isso, devemos inicialmente carregar o nosso banco de dados com o seguinte comando. Pronto, a nossa variável apneia agora tem o nosso banco de dados. Para criar um gráfico simples, devemos digitar o seguinte comando. Neste caso, carregamos na variável p o comando qplot com as variáveis loss e age e informamos que o banco de dados se chama apneia, que foi o banco de dados carregado anteriormente. E g1point é o tipo de gráfico. Para verificar o gráfico, vamos então executar a variável p. Muito bem, aqui está o gráfico apresentado. Bem, o próximo passo é modificar o nome dos eixos. Para isso, devemos executar o seguinte comando. Neste caso, o parâmetro xlab define o rótulo do eixo x, que será permanência em dias. E ylab define o rótulo do eixo y, que será idade em anos. Main define o título do seu gráfico. Então, vamos verificar com p. Podemos observar aqui os rótulos que nós definimos e o título do gráfico. Ok. Em seguida, nós vamos verificar como modificar a estrutura do gráfico de acordo com o nosso desejo. Como, por exemplo, a escala, a cor e outros parâmetros. Vamos agora modificar a escala. No gráfico, como nós podemos ver, o eixo x varia de 0 a 150 e o eixo y de 0 a 100. 100, 100 e alguma coisa. Então, vamos ao comando. Como podemos ver aqui, a escala do eixo y vai variar de 20 a 100 e a escala do eixo x de 0 a 100. Então, vamos ver o gráfico. Então, podemos verificar que a escala varia de 20 a 100 aqui e aqui de 0 a 100. Agora, vamos inserir cor no gráfico com o seguinte comando. Com este comando, color igual a id, nós vamos fazer com que o gráfico separe os conjuntos de dados para os dois estados dessa variável. Então, observando o gráfico, nós podemos verificar que temos duas cores. Uma para cada categoria da variável. Aproveitando, observamos também que há uma legenda do lado direito. Nós também temos como modificar a posição dessa legenda, colocando-a no topo, no rodapé ou do outro lado. Então, para isso, vamos executar um comando adicional, que vai mudar a posição da legenda da direita para a esquerda. Como nós temos o gráfico já carregado na variável P, apenas adicionamos a opção OPTS, Legend Position igual a Left. Vamos verificar agora. Então, podemos observar que a legenda agora já está no lado esquerdo. O próximo passo é mudar a grade e a cor do fundo. Nós queremos tirar essa pequena grade e mudar essa cor aqui para branco. Então, vamos executar o seguinte conjunto de comandos. Então, vamos executar o P agora e vamos observar que o fundo do grafo vai mudar. Pois bem, agora não temos mais as grades e a cor agora está em branco. Também podemos mudar o formato e o tamanho dos marcadores. Então, vamos ver como fazer isso. O parâmetro G1 Point Size igual a 3 vai definir o tamanho dos nossos marcadores. Então, vamos executar o P e ver como ficou o nosso gráfico. Vocês podem observar que agora o tamanho dos marcadores está um pouco maior. Agora, vamos mudar o formato desses marcadores. Neste primeiro exemplo, colocamos Shape igual a 2. Shape é o parâmetro que muda o formato. Vamos ver como ficou. Observe que não é mais o estírculo. E vamos agora demonstrar com mais um outro exemplo. Shape igual a 3. Observamos então que é mais um formato diferente. Era isso pessoal. Muito obrigado. Até breve.